Os números do City na história da Premier League. Depois de mais uma data FIFA, é hora do Manchester City entrar em ação pela Premier League. Novamente neste domingo 20, os Blues viajam até o Molineux Stadium para encarar os donos da casa, Wolverhampton e Wanderers na tabela dos dois times ocupam posições bem distintas. O City é o atual segundo colocado com 17 pontos em 7 jogos na cola do líder. Líder porque tem 18 pontos e já os Wolves são o Lanterna. Tendo a conquistada apenas 1 ponto nas 7ª rodadeta. A bola rola no Molineux ou Molineux ou Rios ou alguma coisa assim, às 14 horas. Portugal, 10 horas. Brasil, enquanto isso, vamos mergulhar um pouco na história e conferir os principais números do City em toda a sua rica história na Premier League. Antes do confronto da 8ª rodada contra os Wolves, neste domingo até aqui, os Blues já disputaram 1.045 partidas, com 534 vitórias, 224 empates e 287 derrotas. São incríveis 1.865 gols marcados. Com a nossa meta já tendo sido vazada em 1.143 oportunidades, todos esses excelentes retrospectos já contribuem para oito títulos de Premier League, cuja taças brilham dias após dias em nossa galeria de troféus. A primeira conquista veio na temporada de 2011 e 12, quando o argentino Sergio Agüero marcou seu incônico gol aos 48 do segundo tempo, contra o Queen's Park Wendell. Eu assisti esse jogo, né? É uma coisa mesmo. Lindo que estou vendo. Para selar o triunfo por 3x2 e roubar o título, que até então estava nas mãos do rival Manchester United, desde então foram outras sete taças do campeonato inglês, com destaque para o atual tetracampeão seguido, feito nunca antes alcançado na história do futebol inglês. Aí os outros times já chegam também, né? Falando em Agüero, ele continua sendo o nosso maior goleador na história da Premier League, com 184 gols em 275 jogos. A Engel Sterling é o segundo na lista, com 91, seguido de perto pelo nosso atual camisa 9, Ellen Hallett, que tem impressionantes 73 gols em 73 partidas, com média de 1 gol por jogo. Quem mais vestiu a camisa do City até hoje da Premier League é o espanhol David Silva, com 309 atuações. Nosso eterno capitão, o Fernandinho, é o quinto na lista com 264 partidas, sendo o brasileiro que mais vezes defendeu o manto azul do Manchester City. Outro brasileiro com destaque na Premier League é o goleiro Ederson, o arqueiro com mais partidas sem tomar gols pelo clube, 113 jogos. Por outro lado, com relação aos adversários que mais refletamos na história do atual campeonato inglês, os dois primeiros são o Arsenal, o Chelsea, o oponente, que já mediram força com o City em 55 oportunidades. Depois aparecem os dois times de Meses, City, Liverpool e Everton, com 54 confrontos. E os rivais Manchester United e Tottenham, também com 54 embates. Por fim, naturalmente, o estádio em que mais atuamos na Premier League é a nossa casa, o Etihad, com 403 partidas, seguido de longe pela nossa antiga casa, Mainer Road, com 120 jogos, e Star 4 Bridge, estádio do Chelsea, onde já realizamos 28 duelos. Quanto aos treinadores, Pepe Guardiola com 311 partidas no currículo, e o nosso recordista na Premier League com 230 triunfos, 43 empates, apenas 38... 38 revéses, né? Revéses, quer dizer... Sogou, sofrido. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história do City na Premier League? Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, me siga para mais vídeos, deixe o seu comentário, ou pelo menos a sua curtida.